E nós vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre o perfil dos eleitores de Três Lagoas. Mulheres de 45 a 59 anos, solteiras e com ensino médio completo, são o perfil da maior parte dos eleitores de Três Lagoas aptos a votar nas eleições de domingo. Dos 88 mil eleitores, 53% são mulheres e 47% homens. A maior parte do eleitorado, 29,34%, tem ensino médio completo. Ensino fundamental incompleto aparece em segundo lugar com 23,68% do eleitorado, seguido por 14,99% com superior completo e 13,25% com ensino médio incompleto. Ensino fundamental completo representa 6,93% dos eleitores, e superior incompleto, 5,98%. Leis, creves, são 3,78% dos eleitores, o que representa 3.335. E analfabetos são 2,06%, o que equivale a 1.818 pessoas. Ainda de acordo com dados estatísticos do perfil do eleitorado de Três Lagoas, em segundo lugar aparecem como maioria os eleitores entre 35 e 44 anos, seguido pelos de 25 aos 34 anos. Em quarto, aparecem eleitores de 21 a 24 anos, seguidos pelos de 18 a 20 anos. Eleitores de 60 a 69 anos, são 9.577 pessoas. De 70 a 79 anos, 4.594. E superior a 79 anos, são 2.457. Jovens de 16 e 17 anos, que não têm a obrigatoriedade de votar, somam 1.123 eleitores. Outro dado que chama atenção no perfil do eleitorado de Três Lagoas, é o número de eleitores solteiros. Dos 88 mil, 45.645 são solteiros, o equivalente a 52% do eleitorado, seguido por 38% dos que são casados. O número de eleitores de Três Lagoas apresentou evolução em 2022, se comparado aos pleitos anteriores. Em 2014, era pouco mais de 72 mil eleitores, enquanto que em 2018, pouco mais de 77 mil eleitores. E em 2022, são 88.165 eleitores no município.